Olha, essa notícia aqui abalou, que chocou ontem a cidade de Terezina, uma jovem de 19 anos que foi morta com um tiro no olho no bairro Matinha, zona norte da capital, e o principal suspeito do crime é o namorado. O feminicídio ocorreu na tarde desta segunda-feira, na rua João Cabral, bairro Matinha, zona norte de Terezina. Maria Luíza da Silva Oliveira, de 19 anos, foi assassinada com um tiro no olho esquerdo. Desesperados, vizinhos ainda colocaram a mulher em um carro na tentativa de salvá-la. No banco de trás do veículo ficaram as marcas de sangue. O suspeito é o namorado. Aí, quando eu dei o tiro, eu só vi o pessoal correndo para lá, para socorrer ela. Aí me obrigaram a socorrer ela, levar ela. Disseram que ela estava viva, mas ela não estava mais viva, ela já foi morta. E lá o médico constatou que ela estava morta já. O senhor percebeu que tinha muito sangue e qual parte do corpo? Da cabeça. O olho dela está estufado para fora. O crime ocorreu em uma dessas kitnets que fica aqui, nesse corredor. Vizinhos relatam que o casal morava aqui há poucos meses e após atirar na namorada, o suspeito fugiu em uma moto. Na casa, foram encontrados um projétil de arma de fogo já deflagrada, munições intactas, além de balança de precisão e drogas. Maria Luíza foi encontrada apenas de roupa íntima. Algumas testemunhas acreditam que ela foi alvejada no quarto e caiu já próximo à cozinha. A arma do crime não foi localizada. Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa estiveram no local realizando os primeiros levantamentos. Fizemos o primeiro atendimento pericial ainda lá no veículo e o segundo atendimento aqui na residência onde ela morava com o companheiro. A perícia encontrou duas lesões de arma de fogo na região da cabeça. Mas pode ser lesão de entrada e saída só com o laudo cadavérico que a gente vai ter a certeza da quantidade de disparos. O suspeito é o namorado? É, a gente não encontrou ele aqui na cena do crime. Teve uma primeira viatura do local na Rony, que é bem próximo, que fez diligências e também não o encontrou. E a gente acredita que o principal suspeito seja ele. Só ele pode explicar o que ocorreu dentro do kitnet. Dia após dia, a gente noticia mulheres que são mortas pelos companheiros, pelos namorados. Nesse caso, é o suspeito, o principal suspeito é o namorado. Mais uma mulher que morreu vítima desse tipo de crime. O feminicídio que vem enceifado tantas vidas. Todos os dias a gente tem falado algo sobre violência contra a mulher, sobre o machismo estrutural, sobre esse tipo de agressão que acaba com a morte dessas mulheres. Onde é que a gente vai parar? É muita morte e as estatísticas só aumentam. Vamos continuar acompanhando esse caso também.